Bem-vindos, essa é a 19ª parte da nossa primeira aventura, Gabriel Knight, o Recinto da Defaz, e vamos adiantar isso aqui, porque é a terceira vez que eu estou jogando essa parte, para vocês é a primeira vez, lógico, mas a porcaria do jogo crashou, quer dizer, a culpa não foi do jogo, foi do meu computador, mas enfim, tá, entramos aqui, até já sei o que aconteceu. Claro, claro, aqui, tem um dos vines, da hora, mas é isso aqui, a múmia, Bom, eu já sei o que eu tenho que fazer, vou pegar aqui o tijolinho Com certeza Vamos dar uma olhada, que eu já sei o que é, mas... É isso aí, vamos pra cá, opa, vina não Mural Vamos descobrir, aqui tem mais um tijolinho Essa não sai Tá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete cobrinhas Já estão ligados? Ah, esse botão é fácil, meu Sete cobrinhas Vamos pegar mais um aqui Vou pegar o outro aqui Sete, sete, o que vem depois do sete? O oito? Vamos ver se tem o tijolinho oito aqui Eita, cinco, não tenho Tá Oi Opa, uma sombra, parece que se moveu, né, de soslayo Uh, vamos pegar isso aqui Aí, esquema, hein Tudo é feito de cobra aqui Tudo é feito de cobra aqui E vamos pegar mais esse aqui Esse aqui era de quanto? Seis Tá Oxe Vou dar só uma olhada aqui A longa rodada é formada como um tijolinho A cabeça da rodada é o tijolinho Triangular Não dá pra olhar de mais perto Vou pegar mais um aqui O tijolinho Três Cobrinhas Alguma coisa se movendo nas sombras Alguma coisa se movendo nas sombras Isso não tá legal Esse aqui Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Certo Essa também tá bem presa Doze Gabriel tem a sensação ruim que está sendo observado Oh, tem a sensação ruim que está sendo observado Tá, aqui tecnicamente devia caber uma cobrinha Pela lógica Nós não temos, mas nós temos duas Ó, aqui Temos duas Aqui Duas cobrinhas Então vamos botar aqui Esse puzzle é fácil, ele é só um pouquinho trabalhoso Claro que fica Claro que fica Claro que fica Tô ligada Tô ligada Tô ligada Três cobrinhas Três cobras Três cobras Tristes Comem três ratinhos Infelizes Pegar aqui Quatro Minhas múmias pensando na vida E as tochas fumegando E as vinhas vinhando E as vinhas vinhando Tá tudo desarrumado aqui Eu que tenho que botar a ordem nessa bagunça Seis, onze, cinco Cinco Cinco, depois do cinco vem qual? Seis? Seis Aqui Aqui é o set que já tá bem preso Aqui é o set que já tá bem preso E aqui fita do oito É muito fácil Dá um posão mais difícil Não, mas primeiro resolve outros Primeiro resolve esse aqui Não, mas é muito fácil Dá um posão mais difícil Não, mas primeiro resolve esse Não, mas primeiro resolve esse Ah, tem barulhos que parecem passos Ah, eu resolvi esses posos melhor quando eram tigres Ao invés de cobras Meu, o que eu tô falando? Eu não sei o que eu tô falando Só pra não perder as contas Mandei lá o nove, o dez, o onze É isso Oxê Aê, agora dá isso em volta até ali um Esquemoso Doze Gabriel tem a sensação que ele está sendo assistido Com certeza Beleza Uma cobrinha Aê, fechou? Fechou? Fechou nada Dois Agora a fita vai endoidar, crianças Agora que a fita endoida Sim Ui Fodeu RAN GABRIEL RAN Olha como corre Nossa parece O maratonista Corre Gabriel, corre GABRIEL Corre GABRIEL Corre GABRIEL GABRIEL Olha como corre Vem, vem 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 Rechtsbord Fige o propósito Então vamos lá, snake road Aqui no buraco Ajudaria muito se você corresse, Gabriel, só nesse espacinho de chinesinho. Foge! Agora vai, corre, 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 não vai dar, não vai dar, merda! Puta, essa é a única parte que eu detesto que ele me perde desse jogo. Que bosta! Podemos, eu vou dar uma pausa, quando eu chegar lá, dar o alerta, aí eu continuo, ok? Ah, consegui! Eu fiquei umas 30 vezes, puta que pariu, para desviar aqueles malditos zungis! Nossa, que merda! É, 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 é! Tá, 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 nossa senhora, que merda! Se esse jogo um dia ganharia... Ganharia 5 estrelas, perdeu todas nessa porra! Gente, eu fiquei, eu tentei, sem brincadeira, umas 10, 15 vezes, para conseguir fazer o controle responder e eu desviar da múmia! Tá, 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 nossa, com tanta rádio que eu queria nem saber, deixa eu salvar essa desgraça! Acho que dá pra ter mais alguma merda! E aí, salvou! Que raiva! Vamos conversar, titio! Velha, hein? Eu tenho uma sensação de que eles são, Gabriel! Tem alguma coisa que você pode me dizer sobre o talismã? A coisa mais importante sobre o talismã! Tá, 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 tá! Tem alguma coisa que você pode... Eu posso sentir a presença aqui! Eu não estaria surpreendida se ela sabia que nós estávamos violando o seu sangue! O que você pode me dizer? Nós não temos tempo para discutir... Tá, tá, tá! Tá, conversar! Tem uma nada para conversar... Puta que pariu aqui! Raiva! Nossa, ainda estou revoltada! Que controles! Olha! Olha! É muito antigo. Há uma história que está contada através das caixas no pão. Você pode fazer isso? Um tribunal descobre o pão de neve, escondido no jungle. Ele consegue, depois de muito tempo, encontrar uma entrada secreta para o interior. Em esta sala, ele descreve para um pequeno item de uma espécie. O pão está radiando, como um sol. Pat explica a raiva do poder do Gete. A raiva do poder do Gete. Eles encontram essa caixas no pão, e a idol. O que a idol veio de origem é difícil dizer. Mas é definitivamente mais do que o Gete. A idol que provavelmente foi levado. O que é o pão? Eu vi isso. Isso é um barulho sacrifício. Isso é louco. Gabriel's lid fits heavily... Shall we try this lid? I suppose it wouldn't hurt. Como se viu, Gabriel. O que é isso? O que é isso? Tchau. é isso? essa é a bar? uma bar aqui? vamos lá É isso aí. Agora o outro. O outro, está faltando o outro. Vamos pegar. Vamos pegar o outro. Se você não refresca depois aquela parte das múmenas desgraçadas, desse controle que não funciona. Olha, se alguém for jogar esse jogo, eu aconselho a ter paciência nessa parte. Pelo amor de Deus, vai de engoidecer. Desce? Olha a bundinha, viu? Dá para funcionar agora? Vamos tentar levantar essa parte. Não. 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 Sebeu. O que é isso? Eu só preciso falar com o Gabriel. E aí? Nossa! Ah, era o próprio Gabriel que estava falando lá os poeminhas. Puta que pariu! E aí? After arranging for the shipment of Wolfgang's body back to Rittersburg, Gabriel returns to Norlands. He carries with him the Ritter Talisman. He has not heard from Grace for over 24 hours, and he could not reach Malia by phone. And although he has some idea of what he is coming home to attempt, he still has no clue where to attempt it. Or does he? Ah, look at this place here, the Praça of Sparks. Grace, I'm home. Grace? Oh no. Grace! Well, but that's what you'll have to wait, Fi. Because this video is very long and we'll continue later, ok? See you later!